Hello people, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou fazer um vlog, tá bem? Eu preciso ir na 25, preciso comprar o meu tripé, tô negociando um tripé com uma colega que eu vi postando também, uma moça na internet, vou ver se dá certo da gente se encontrar, né? É hoje, né? Tô indo junto com um amigo meu, ele também tá iniciando no canal agora, vou apresentar ele pra vocês. E é isso, eu vou mostrar, né? Um pouquinho pra vocês e vem comigo. Tô chegando aqui agora, estou no metrô Campo Limpo, vou encontrar com o meu amigo aqui, passando pela catraca. Mostrar ele pra vocês. A gente perdeu o metrô, porque ele estava lá no final, o Sonso. Aí agora, ó, o metrô tá indo embora e a gente vai ter que esperar o segundo, ó. Olha o bonito. Perdemos o metrô, olha o bonito. Gente, já estou aqui no metrô Campo Limpo, estou aqui com o Danilo. Oi, gente, tudo bem? Estamos indo lá, estamos, agora a gente vai na Vila Prudente, depois a gente vai na 25, pra vocês ir no salão também. A gente vai mostrando as coisas pra vocês, vamos dar dicas também, tá bom? E, finalmente, eu tô indo buscar o meu ring light. Comprei dois. Um de mesa e o outro que eu não lembro, como que fala? Grande? Comprido? Tô aprendendo a falar. Comprei o normal, o grande e comprei um de mesa. Um de mesa. Comprei o maior. Aí eu vou pôr a foto e vou mostrar pra vocês. Gente, ó, nós estamos fazendo o vlog, esse vlog é pro canal dele, pro meu. O canal dele vai tá aqui na descrição. Se inscreve no canal dele. Vai colocar o meu também na descrição. Vou pôr o dele também pra vocês se inscreverem. E vocês se inscrevem no meu também, tá bom? E é isso, o metrô chegou. Estamos indo de metrô, já estamos aqui. A bonita. Minha amiga. Já estou aqui na 25. Tá bem movimentada, já é uma sexta-feira. Bem movimentada, ó. Estou procurando o meu prédio. Que é o prédio onde eu vou na loja, gente. É uma loja de make. Estamos aqui na 25. Olha! Vou sair no canal da Brotel. Casalzinho. Gente, tá bem movimentada aqui a rua. A gente tá andando. Eu tô andando, assim, desviando, né? Porque tá bem movimentada. Eu tô com uma bolsa, tô com sacola aqui. Que é o meu tripé que eu comprei. Minha ring light. Tá bem movimentada. Tô chegando aqui no prédio. Achei finalmente o prédio. Depois de ter andado. Olha o prédio. Tô indo lá que eu tô chegando na... Na loja que eu quero. Esse aqui é o prédio. Vamos subir. Oi, gente. Eu tô soando já. Tá muito calor aqui em São Paulo. Olá! Pessoal do Fonda. Cheia de sacola, cheia de compras. Pessoal do Dicas do Fonseca. Ai, quem me conhece sabe que eu sou horrível de endereço, gente. Tô perdido aqui. Tô perdido. Tô chegando na loja agora. Dá um hello. Chegamos. Finalmente, chegamos. Gente, tá falando. Tô com uma parada. Gente, achei uma loja aqui maravilhosa. Tem bastante coisas, assim, pra casa, sabe? E eu vou mostrar pra vocês o que eu tô pegando aqui. Olha que lindo esse kit. É um kit pra queijo, sabe? Tô amando ele. Peguei esse aqui também. Olha que lindo esse. Vou mostrar um pouquinho da loja pra vocês. Oi, gente. Eu tô nessa loja. Vim comprar paquinha pra queijos. E eu vou mostrar um... Olha que lindo, gente. Peguei esse kit aqui. Aí tem esse aqui também de acrílico. Que eu achei um charme. Olha que lindo. Tô pensando em levar... Eu não sei se eu levo de acrílico ou se eu levo de madeirinha. Porque eu acho mais chique. Tem esses aqui também. Olha que lindo esse. Tem muita coisa legal aqui. Rosé. Olha que lindo essa loja. Olha que lindo. Peguei esse kit. Pra mim montar uma tábua de frio pra vocês. Deliciosa. Vou mostrar um pouquinho da loja pra vocês. Aqui tem bastante coisa assim pra casa, sabe? Tem algumas peças lindas pra gente fazer mesa posta também. Olha que lindo. Os copinhos de tequila tem em casa. Esses aqui. Pode pôr bala. Pode pôr biscoito. Olha que lindo, gente. Pra pôr manteiga. Tem umas peças lindas aqui na loja. Eu tô subindo aqui, gente, em um outro piso. Que ela falou que tem bastante variedade. E eu vou mostrar pra vocês, tá? Olha que grande. Esse aqui é o segundo piso da loja. Olha que lindo, gente, esses aqui. Olha esse que lindo. A gente pode pôr pão. Pode pôr fruta também. Fica bem bonito forrar uma toalhinha assim, né? Olha que lindo esse. Pode pôr várias coisinhas bem legais. Vou mostrar mais um pouquinho da loja aqui pra vocês. E tem muita coisa linda. Que linda. Isso. Que assim? O uso de máscara nos trens e nas estações. Juntos contra o coronavírus. Agora eu desaguento. Gente, essa pequenininha é tudo. De mesa. Falta o partido, não? Aqui você liga, né? Óbvio. Aqui você escolhe a cor que você quer. Não, aqui você escolhe a cor que você quer. Se você quer amarelada, se você quer branca. E aqui você diminui a luz. E aqui você aumenta a luz. Tá aí, pessoal. Tá aí, gente. É muito bom, gente. Olha essa palheta maravilhosa que o Dan acabou de comprar. Fiz um pequeno ponto num swatch aqui. Olha aqui. Olha que lindo esse primeiro. É brilho solto, né? É. Olha que lindo. Tem brilho solto, tem shine, tem sombra cremosa. Fecha pra gente ver. E sombra macho. Olha que linda. Alive make-up. Alive make-up. Linda. Deveria ter alguma pra mim dessa. Estamos no metrô e ansioso de estar abrindo. Já estou abrindo tudo aqui. Mostra o pincel. Mostra o kit. Olha que lindo, gente. Esse super complexo. Com certeza de sombra, comprei bastante coisa também. Vou mostrar depois pra vocês. Eu vou fazer um vídeo com a make-up mostrando esse pincel. Então, o Lucas vai deixar a descrição aqui. Vocês vão lá no meu canal assistir, tá bom? Isso aí, gente. Vocês vão lá no canal dele pra poder assistir. Arrasado. Oi, people. Tudo bem com vocês? Gente, estou aqui pra poder finalizar esse vídeo, tá bem? Comprei, né? A minha hand light. Meu tripé também veio. Estou com suporte de mesa. Vou estar um nojo. Vocês me aguardem, tá bem? Eu vou estar mostrando pra vocês, ó. Eu vou abrir depois, tá? Eu vou abrir ela depois. Eu vou começar a gravar vídeo com ela, né? A qualidade vai ficar muito melhor, né? Com a luz, né? E... Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? Foi um vídeo meio aleatório. Tem muito barulho na rua. Não deu pra falar. Isso aqui vai me ajudar muito. Porque é muito bom na hora de fixar o celular, a luz, né? Encomendei também o microfone, né? Pra ficar melhor o áudio pra vocês. E me aguardem. Porque os vídeos, a partir de agora, vai dar um nojo. Já estão bons, né? Vai ficar melhor ainda com a qualidade, tá bem? E eu estou muito feliz com a minha nova bebê. Não vou abrir agora, porque eu já mostrei no metrô. Eu mostrei lá na hora pra vocês por cima. Mas eu estou apaixonado. Era o realmente que estava faltando. Esquece de deixar o seu like nesse vídeo. Se você já gostou, curte muito. Compartilha muito, tá bem? Marca seus amigos. Vou deixar aqui embaixo o link do canal do meu amigo. Que é do Danilo Andrade, né? O nome do canal dele é Sobretudo. Tá bem? Vou deixar linkado. Vocês vão lá no perfil dele. Vão lá no canal dele, do YouTube também. Conhecer um pouquinho. Assistir o vídeo. Curtir também. Se inscreve lá no canal dele. Tá bem? Esquece de se inscrever aqui embaixo. Não se esquece também de, assim que finalizar esse vídeo, vocês já clicarem no like aqui embaixo e irem direto lá pro canal do Dan. Porque tá muito legal o vídeo. Fizemos um vlog hoje junto. Tá bem? Espero muito que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Vou estrear minha nova bebê. Como eu mostrei pra vocês um pouquinho no vídeo, eu comprei duas, né? É uma, é a de mesa, né? Que é essa pequenininha. E essa aqui é a maior, né? Eu vou montar depois. Vou mostrar pra vocês, né? Essa aqui é bem legal, né? Porque tem o tripézinho que eu posso usar no celular. Vai ficar muito ótimo, né? No celular não vai ficar tremendo na mão mais. E os vídeos agora vão estar com muita qualidade, né? A qualidade melhor ainda, né? Pra vocês. Tá bom? Deixe seus comentários aqui embaixo. Curte muito. E não esquece de se inscrever. E ó, vai lá no canal do Dan, que tá aqui embaixo. Tá bom? Clica no link e vai lá pra você poder conhecer. Tá bem? Tem vídeo legais. Bastante vídeo de maquiagem. Tá bem? Eu vou de meu coração e fiquem com Deus.